Fala galera aqui quem está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de News da Socket 5 galera e esse galera no último vídeo a gente aqui ó conseguimos aqui um empate aqui contra a equipe de São Paulo foi um gostinho que a gente fez aí da primeiro jogo aqui da final que vai ser aí de volta aqui contra a equipe de São Paulo nossa galera vai ser difícil ó vamos fazer aqui dos jogos como sempre vamos pegar aqui a equipe do Palmeiras e o jogo de ida aqui pela Copa do Brasil final da Copa do Brasil para tentar ganhar galera nosso primeiro título aqui com aqui o time do esporte então vamos para cima deles aí deixa eu ver aqui a gente vai jogar é vai sim caso jogo chove aqui ó primeiro jogo vai ser propôs o primeiro jogo aqui tá da decisão a ser dedicada então a gente vai ter que precisar de fazer o placar ali para a gente ó pode ver que treinador mais quatro equipe mais quatro fãs mais três e fama mais quatro boa gente foi muito bem no último vídeo no último jogo aí que a gente jogou e aqui ó você teve um fantástico desempenho aí na última partida excelente sua finalização de perto foi impressionante nossa aquela gente tá impressionando aí nosso professor a gente tá indo muito bem aqui no campeonato tem mais alguma coisa aqui o treinador do esporte se esforçou para conter-se quando ele falou sobre tique após o jogo contra portuguesa se ele mantivesse os pés no chão e continuar trabalhando duro então não se pode dizer o quanto longe o quão longe ele pode ir a nossa gente foi muito bem a nosso agir nosso técnico aí só elogios aí pra gente a gente foi muito bem galera então já que foi muito bem embora que fazer um treino é que a gente fazer um treino aqui para melhorar aqui nossas habilidades fora que a gente está quase três estrelas que desarmem e cabeceio galera eu acho que mais uma vez aqui em cabeceio tem passe também passa a gente está muito mal também passes mas bora tentar que igualar agora aqui em cabeceio pode chegar um estrela e meia ali quem sabe aqui fazer as duas estrelas bora ver aqui como é que vai ser treino de cabeceio leve um a gente só tem tem que fazer um gol em 50 segundos beleza vamos nessa aqui bora agora nossa pedi a bola aqui não vê agora pedi aqui nossa já fiz nossa ela nos tanto e sucesso em cabeceio a gente foi muito bem aqui no treino de cabeça nossa a gente já foi ali duas estrelas estamos ali com setenta e nove pontos 70 de energia isso aqui beleza coisa dos fãs beleza o cara que logo para o jogo para o vídeo não ficar muito grande eu ver a gente a nossa energia foi para 60 mas a gente tem coisa ali de e do celular que é isso aqui isso aqui dá para a gente arrumar mais um pouco de energia se ela teve sugestões do inscrito disse capaz de comprar um veículo que é isso aqui é um carro a gente pode ir a arrumar uma namorada aí pra gente que a gente está precisando em galera já 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 era tempo a gente já arrumar uma namorada quem sabe o ataque sendo uma moto mais moto vai demorar muito ali 50k não vou comprar esse carro aqui ó que é 25 o carro tô ali com 17k daqui a pouco a gente chega aí então bora aqui para o jogo a gente vai fazer o jogo aqui pelo campeonato brasileiro a gente vai ali nossas 39 ali de nossa tomara que a gente não se machuca e contra a equipe do palmeiras nossa se a gente machucar e não não ir para final vai ser para ser mal aí pra gente contra equipe do são paulo tomar que a gente não não se machuca aqui nesse jogo então bora galera bora aqui só na cautela só a gente só vai na jogada se der pra gente se não der a gente desiste deixa passar passa não os cara machucar gente a gente para final machucada é branco não seja até um carrinho na gente já começaram ali botando pressão para cima da gente ali então que vamos é preciso primeiro tempo já tem um lance ali para a equipe do palmeiras já chuta nas mãos do nosso goleiro em magrão chove ali ó toque de bola ali de lado vai tocar aqui na frente para esse nosso companheiro que toca toca nele boa tô com nele para passar aqui na nas costas da defensiva não do tempo é passar nas costas de pau a gente pedir a bola ali saindo na cara do gol palmeiras faz ele não tá aqui tira essa bola daí boa sobrou que nós foi cabecear depois beleza por gente pegou aqui o jogo tá muito truncado ali o palmeiras tá jogando bem só tá botando pressão até um contra-ataque para tentar fazer esse gol ali tá lá 1 a 0 em cima do do palmeiras nosso primeiro lance galera boa gente já começa ali mostrando as cartas aí como é que se faz aí ao palmeiras 1 a 0 ali para gente abrir nos o placar que bora tentar fazer mais um pronto tentar fazer mais um aí em cima do palmeiras só mais uma roubada de bola de bora pedir aqui na frente já tá no vermelho ali e se eu tirar que desse jogador aqui cadê não aparece ninguém ela conta eu quero dominar mas não aparece eu faço deixe que eu faço tá lá nossa não trave novamente nossa psiqueira gera gole mais beleza na trava ali quase que a gente faz 2 a 0 na sua tem um cabeceio ali nada a ver ali o cara cruzou para o outro cara ele começou bem ele está com a pressão no primeiro tempo mas no segundo tempo deu a gente segunda né no finalzinho aí do do primeiro tempo a gente só deu a gente ali para tentar ampliar isso aí já para garantir agora já conseguimos aqui roubar a bola aqui ó para tocar aqui nesse nosso companheiro passe ali pedi aqui nossa não deu tempo ele passou o primeiro que eu vou pedir aqui cruzamentos ele cruzou para o nosso outro nosso companheiro ali não deu tempo da gente se chega lá mas beleza vamos que vamos lá o nosso professor ali reclamando que a gente tem impedimento ali ó tem um lance ali pra gente pode ser dois chuta pra fora ali quase que a gente faz 2 a 0 ali com o nosso companheiro ali chutando ali chutou tirando o goleiro o goleiro fez quase que faz uma ótima defesa só fez tirar foto só fez sair na foto ali para tentar fazer segundo gol aqui ó sai brigando aqueles jogadores aqui na hora do chute eles e desarmou a gente ali é hoje demorei demais para chutar nossa quase compensando desarma que boa gente foi um belo desame ainda tem um passo ali de brinde e aqui na frente ele toca totalmente errado vai sair um cruzamento aqui é pra ninguém pra ninguém ali na área 77 minutos de jogo ali a gente não se machucou tá muito bom ainda bem que a gente não se machucou bora tentar cadê não aparece ninguém cadê do outro lado ali ó toca aqui nossa eu pensei que ia passar de novo na frente esses que eles não não faz o que eu penso se ele fizesse o que eu penso a gente é e agulhar todos os times deixa eu tirar aqui ó nossa ia mandar por cima ali para aquilo ali mas ele passou na frente tem impedimento bora tirando dele aqui eu tocar aqui nele olha o chute na trave quase que a gente faz faz mais um golzinho olha é um a zero em cima do do palmeiras a gente consegue a vitória passe curto menos três finalização mais quatro nossa ele foi bem esse jogo agressividade a gente ganhando ali em agressividade porque a gente foi bem aí contra o palmeiras ganhando bolas mas beleza bora ver aqui nossa nota como é que foi nossa nota não é 8.8 foi bem achei que foi muito melhor do que o que o primeiro jogo lá foi contra o chover quem foi contra que o são paulo lá no primeiro jogo lá a gente foi mal demais mas se o jogo a gente destruiu aqui a portuguesa e jogamos bem aqui também contra o palmeiras agora bora pegar a equipe do são paulo e primeiro jogo da final da copa do brasil a gente tem que jogar bem demais aí no jogo eu só vou fazer um treino aqui de queixo pretendo de acho que ele chute em galera treino de chutes ou passes passes de blitz embora tentar de e não sei não sei vou tentar equilibrar aqui ó pronto ou aqui de de blitz para que fazer esse treino de de blitz a gente tem que leve o 4 não sei que a gente tem que fazer aqui ó a tem que passar com a bola aqui beleza com a bola aqui nesses nesses quando aqui antes de o tempo de quebra é sucesso ali já a gente já vai para estrela nossa só isso qual foi foi de blitz a gente só foi completar dois ali a beleza bora que por lá a gente vai pegar aqui a equipe agora de são paulo primeiro primeiro jogo da final aqui ó treinador mais mais dois equipe mais um fãs menos um fama mais um foi um grande desempenho contra o palmeiras também a gente conseguiu o gol a vitória também com o gol meu aí a gente foi bem que dilema em dilema bora em amigos aqui não amigos nossa galera em impar e curtir a galera em pré-jogo e da final da copa não sei não sei eu acho que pode ser um boi não sei bora lá a gente e só um tempo que não sai com a galera então bora sair para o jogo agora encontra equipe de são paulo nossa a gente só fala com 50 ali de energia mas beleza como que vamos aí é isso aí vamos que vamos aqui agora contra a equipe de são paulo final aí da copa do brasil galera porque a gente pode ter nosso primeiro título aqui pra tentar aqui né já fazer aqui já um bom jogo aqui contra a equipe de são paulo primeiro jogo lá que a gente feia ali pela liga a gente jogou de jogar pra cima ela jogava pra cima e quase a gente perto aí pra ele já gente conseguiu fazer nossa toquei errado ali pro meu companheiro mas beleza pode pedir aqui na frente um lançamento olha pode ser nossa acho totalmente mal ali nosso companheiro de equipe quase que a gente já abriu pra cá ali se ele acertasse aquele chute ali que foi muito mal no chute em foi muito mal ali no primeiro chute ali olha o chute do som paulo pega ali nosso coleira nosso tá impedimento ali nem vi ali ó por aqui a gente tem um bom ataque aqui contra a equipe do são paulo para tentar fazer esse golzinho aqui ó vou cruzar na área cara cruzar aqui nossa tô cruzando você botão as vezes no pé olha o chute na trave quase ali que a gente faz um gol ali qual ali com o nosso companheiro ali de equipe a gente tá jogando bem nada tão jogando bem aqui contra a equipe de são paulo a gente vem bota não nossa bola foi muito porra foi muito longa mas consegui e eu perco ali pra eles estão marcando bem então marcando bem ali meu jogador a roubada de bola tentar o chute de longe que ele deu ali amarelo porque deu amarelo foi falta em minha liga olha o chute ali fica ali nossa quase ali que a gente faz então jogam então jogam bem aqui o jogo os caras fizeram falta em mim ali na entrada da área ali quase que é pênalti ali pra gente olha o ataque para a equipe de são paulo chute pega o nosso goleirão faz uma ótima defesa em nosso goleirão ali toque de bola ali na frente nossa não sobra pra gente de jeito nenhum eu já vi o são paulo novamente ali na semana nosso goleiro esse aí vai acabar o primeiro tempo 0 0 aqui o primeiro jogo porém no primeiro tempo para tentar fazer melhor e a a gente tá jogando bem só tá faltando ali acertar o gol eu também não sou nem chutei ainda em gol para tentar chutar agora em mas também os caras não deixa chegar quando chega em mim galera eles eles roubam a bola de mim ali ó estão com uma marcação muito boa estão marcando bem olha o são paulo ali nosso zogueiro chuta pra fora ali jogador deles agora tá aqui entrar aqui na frente nossa de novo ali quase que a gente pega a lenda desarme pediu aqui na frente nosso mundo tempo na frente boa boa de uma travada ali mas beleza a gente tá com a bola aqui pode ser nosso primeiro lance na cara do gol nossa chutamos de muito mal pra fora quase ali que a gente foi um golzinho ali já para garantir já a vitória mas não deu eu tentei virar a alavanca outro lado não fui a beleza bora tentar que esse ataque aqui contra o são paulo não é não deu ali eu tentei passar por três jogador ali não tá né três jogador não dá aqui na frente beleza 71 minuto ali bora tentar fazer esse golzinho não vou tentar cruzar não vou tentar fazer aqui ó vou tentar fazer fazer o gol invadir na área deles agora vou tentar invadir no o goleiro aí tá aqui de são paulo nossa está difícil tá difícil ali nosso primeiro chute na cara do gol gente perdeu e agora é isso aí o goleiro faz uma ótima defesa ali a um lateral aí pra gente ó toca aqui não tocou errado tocou muito errado ali são paulo ali tá botando pressão ali vem jogando bem a gente tem que fazer um golzinho nossa eu achei será 00 aqui quando são paulo jogando em casa em nossa cara não toca assim cara toca no meu pé ali cara é não deu a gente vai acabar o jogo aí é não dá tempo mais é 00 e contra equipe de são paulo fomos não sei um golzinho na galera a gente consegue o título não foi mal aqui esse empate negócio a gente não tem levado o gol a gente não tem levado o gol é muito bom mas era pra gente ter pelo momento feito um golzinho aí dentro da casa a gente ir pra casa deles lá com um gol feito ia ser muito bom ali lá a gente vai ter que fazer um gol de todo jeito lá conseguir a vitória fazer um gol no 00 a gente vai para o pênalti não sei se tem prorrogação aqui então bora ver aqui nossa nota nossa seis pontos nove muito mal a gente foi a gente a nossa média leu 17 o 7.0 é muito bom mas esses seis aí 6.9 foi mal pessoal beleza galera no próximo vídeo a gente vai jogar aqui contra o atletico mineiro aí é o menor que o atletico mineiro é esse aí o atletico mineiro e depois jogo de volta aí pela copa do brasil no próximo vídeo a gente pode ter o nosso primeiro título aqui com esporte ou também não podemos não sei bora ver o que vai dar aí no próximo vídeo então então galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreva no canal desse like compartilha na rede social galera de os seus amigos e até o próximo vídeo fui